De volta com o TBC Esporte, abraçando todo mundo que está ligadinho na gente também pela TV ALEGO, pela RBC AM 1270 e pela RBC FM 90,1. Claro que também pelas nossas redes sociais, temos várias plataformas digitais à sua disposição aí, ó. Siga, curta e compartilhe as redes sociais da TV Brasil Central. Ó, e no domingo tem esporte na tela da TV Brasil Central, vamos transmitir ao vivo as decisões da etapa de Goiânia do Circuito Futebol e Brasil, olha só. Domingo é dia de esporte na tela da TV Brasil Central. A modalidade que mais cresce no país será destaque com as finais do Circuito Futebol e Brasil. Na sua quarta temporada, um dos principais campeonatos do mundo chega em Goiânia, com a participação de vários nomes conhecidos. Danilo, Alex Dias, Di Nelson, ex-jogadores de futebol e o ator Eddie Johnson. Além, é claro, dos melhores atletas do mundo na modalidade. Promessa de fortes emoções, jogadas incríveis, um verdadeiro show nas areias. Então, não perca! No domingo, dia 8, a partir das 3 horas da tarde, tem futebol e aqui, na TV Brasil Central. E agora, que é ao vivo no nosso estúdio, a gente recebe os convidados muito especiais para falar do futebol e os caras são feras, ó. Wilton Melo e o Tinho, Santiago Nunes, o Chá e o Eduardo Lima, o Dudu. Três feras aqui do futebol e vão contar tudo para a gente desse evento maravilhoso, meninos. Começou já as disputas, as decisões, como estão organizadas ali? Vamos lá, Dudu. Vou dar a palavra pela organização dele. Então, nós como organizadores do evento que vai acontecer esse final de semana, lá no Moreira Esportes, para quem não conhece, fica ali atrás do Burger King da 85, em frente ao Botequim Mercato, para os bons apreciadores. A gente vai estar organizando o Circuito Futebol e Brasil, mais um evento com apoio de vários atletas profissionais, de vários empresários do ramo, apoiadores do esporte e da TBC. Esse ano, em especial, a gente vai ter as transmissões com o apoio da TBC e sintam-se convidados para poder estar prestigiando o evento pelo canal. Então, detalhe, é com torcida? Sem torcida. Sem torcida, né? Seguindo as normas. O número de atletas já está ocupando toda a norma da Prefeitura de Goiânia. Deixa eu saber um pouquinho da organização, aproveitar que o Eduardo tocou nesse ponto. Já é o quarto ano do Circuito Futebol e Brasil, segundo ano consecutivo em Goiânia. E como que é a receptividade aqui em Goiânia, especialmente, porque tem muitos praticantes, né? O pessoal gosta muito de futebol e aqui. E são quantos atletas, né? Disputas? Como que é divididas as categorias? Então, a organização do evento, ela é muito trabalhosa, né? Então, a gente move esforços para poder trazer atletas profissionais do Brasil inteiro, né? Esse torneio a gente vai contar com sete categorias, né? Dentre elas, a do profissional, a do iniciante, a do amador, a do intermediário, a categoria feminina, né? E a dos convidados, com o profissional. Então, é um torneio bem organizado, né? A gente está no segundo torneio desse ano, desse ano já, né? Por conta da pandemia, a gente acabou estendendo e fazendo só agora. E é um torneio que tem, hoje, Goiânia estando como referência, né? No Brasil, como praticante, com o número maior de praticantes do esporte, A gente está aí, né? Levando o esporte às casas das pessoas, né? Aos praticantes. E é isso aí. Dudu, sem sombra de dúvida, o futebol e hoje é a Praia do Goiano. Eu quero saber aqui do Chá e também do Iutinho. Conta pra gente só um pouquinho de títulos que você já tem, da experiência de vocês nesse esporte maravilhoso. Eu? O meu é rápido a minha fala. Poguei pouco. Poguei muito, vai demorar um pouquinho. Na verdade, eu fui campeão goiânia durante muitos anos, campeão centro-oeste. Como atleta de Goiânia, eu fui a única pessoa que fez semifinal e final. Na verdade, eu e mais 12. E consegui chegar à seleção brasileira por meritocracia, né? Porque é um crescimento profissional que a gente está tendo agora. Até por isso que o Dudu, hoje, sabe muito bem a dificuldade de chegar nesse profissionalismo. Então, não somente os atletas, mas também as entidades. Para crescer, precisa da entidade profissionalizar também. Tem. Então, eu não tenho muito título, não. Eu tenho pouquinho. Então, assim, eu gosto muito dessa questão da seleção brasileira, que foi um marco. Que eu digo, quando eu dei uma entrevista para o Futebol Brasil, eu falei muito da oportunidade. O que eu produzi um dia, deu a sorte de, nesse evento, encaixar de ser os dois melhores. Porque teve os anos anteriores, foi muito assim, ah, não, vai aqui porque é amigo do fulano. E agora começou a mudar. Então, hoje a gente pode enxergar que o esporte, ele vai seguir uma linha profissional. E ele vem seguindo até o Futebol Brasil, faz parte desse crescimento. E o Tim, sua lista é maior, vai. É maior. Graças a Deus, eu venho ralando muito. Sou de Maceió. Graças a Deus, estou morando agora em Goiânia, dando aula no Moreira Esporte, onde vai sediar esse grande evento. E já conquistei sete brasileiros. Aqui em Goiânia, eu sempre falo para todo mundo, hoje eu me sinto muito em casa. Porque todos os torneios que eu vim aqui, fiz boa competição, de sete torneios eu ganhei seis. Então, teve o convite de eu vir morar aqui, dar aula na Arena Moreira Esporte, onde vai ser esse grande evento. E também ganhei três mundiais. Ano passado, estava numa semifinal de mundial, fui machuquei e não consegui completar o campeonato. Mas, graças a Deus, esse ano também já venho muito de vários torneios conquistando aí. Teve um torneio também na casa do Romário, que é um cara que gosta muito do futebol também. E eu e meu parceiro, o Fran, que é de lá de Maceió, nos consagramos campeões. Graças a Deus aí, se Deus quiser, vamos ganhar mais essa etapa. Lembrando que já temos também uma etapa do futebol no Brasil. Aí, tá vendo? Eu quero te falar que você veio para cá, mudou para cá, ensinou os goianos, agora já era. Você não vai ganhar mais, não. Não, não, tem que ralar, tem que ralar para ganhar. Mas, graças a Deus, aqui a galera de Goiânia está jogando muito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para quem quiser responder. O futebol hoje está se profissionalizando e a gente já vê eventos como esse, que a TVC vai transmitir, eventos grandes. Mas existia uma lenda antigamente de que todo jogador de futebol é um jogador de futebol frustrado. Isso acontece mesmo? Rapaz, se eu te contar a minha história, meu pai foi muito amigo do seu Edmo Pinheiro. Sim. E eu fui, assim, na tora. Vamos, vai jogar bola, vai jogar bola. Aí o seu Edmo me levou no primeiro treino, não me deixaram treinar. Olha que eu fui apadrinhado, hein? Não me deixaram treinar. Aí eu, só que ele me levou no Alexandre Neto, que vocês devem conhecer. Ele falou, não, qualquer problema, eu vou lá treina aqui. Aí, no outro dia, eu treinei com ele e fiz gols. Aí eu lembro disso, porque teve uma pessoa que treinou comigo, fez quatro gols, foi mandado embora no segundo treino. Aí eu falei, olha a responsabilidade. Nesse meio termo, eu conheci o futebol. Aí você não acredita. Fui largando. De quatro vezes, eu ia duas vezes no treino. Lá eu fui abandonando. Eu largava para ir jogar futebol. Mas, assim, foi paixão. No meu caso, eu posso dizer que não foi frustração. Não, acho que era uma paixão. Não foi o contrário. Futebol que te perdeu, então. Acredito que sim, mas eu acho que não. Vou ficar no futebol mesmo. Você é Goiás, torcedor do Goiás? Eu sou atleta de campo, porque eu nasci em Campinas. Mas tem muitos amigos, o próprio Paulo Egídio, que vocês conhecem, e jogadores de futebol, a gente conheceu, e o Tim conhece também, inúmeros que a gente... Eu joguei com o Lincoln, que deu entrevista há uns 15 anos atrás. Você não está tão novo assim, não, né? Estou, não. Por isso que eu não estou conseguindo ganhar do Tim, vou deixar ele seguir agora. Agora, Wilton, a questão, você é de Maceió, facilita o cara morar na beira da praia ali, para esse tipo de esporte, é mais fácil? Para ele, aqui em Goiânia, já tem que ser uma quadra, né? É, foi um ponto muito bom você contar com isso. Eu acho assim, que antes ajudava muito, por conta que a gente jogava muito em praia só. Não tinha muitos clubes que tinham quadra de areia, como hoje aqui tem várias quadras de esporte. E lá a gente sempre pegava vento, na praia sempre venta bastante. A gente sobressaía com algumas grupas que não praticavam em praias. Mas hoje a galera está fazendo muitos torneios em cidade mesmo, que não tem praia. Hoje mesmo, Goiânia, eu acho que é a cidade que mais tem número de praticantes. Eu nunca vi uma cidade como eu viajo todo final de semana para outros estados, mas aqui tem mais de 200 quadras. Tu, tu, eu quero saber se nesse torneio tem Série A, Série B, Série C também? Tem. Sabe quem me contou? Já mandou recado aqui. É o Elias, ele é jogador, né? Falou que vai jogar a Série C desse torneio. Vai, o Elias, ele teve presente também no torneio final de semana passado. E nesse torneio a gente vai contar com a categoria iniciante, que são os praticantes que vêm há pouco tempo vivendo o esporte. Tem a categoria amador, que seria o Série C. A categoria intermediário, que é o Série B. E aí tem a categoria feminina, que vem mulheres do Brasil inteiro praticar. E tem goianas também praticando o esporte. Depois a gente tem a convidado com o profissional, que são para aqueles convidados que têm o sonho de estar praticando o esporte com o fã, com o ídolo. E temos a categoria profissional. Tem a categoria neném para a gente começar, não? E ela tem que jogar. Não, vocês que vivem o esporte, o futebol, eu tenho certeza que com meia horinha de aula vocês já estão jogando o torneio. Eu que sou um iniciante no futebol, né? Antes da pandemia a gente estava jogando, inclusive com o amigo Igor Pereira, que participou há pouco, há alguns meses. É quase um ano. Queria perguntar para vocês, pedir uma dica mesmo, para quem tem vontade de iniciar no futebol, o que vocês podem passar, é fácil. Quais as dicas que vocês podem passar para quem está conhecendo a modalidade, quem quer entrar de vez no mundo do futebol e que é apaixonante? Eu não sou muito comercial, eu falo a realidade. É difícil demais. Só que ele é apaixonante. Tem que ter as manhas. Ele é apaixonante. Não, aí a diferença é que, até a questão dele comentar que tem várias categorias, ele abraça todo mundo, desde o iniciante até o profissional, né? Então tem a possibilidade de qualquer pessoa jogar. A gente cria isso para que com o tempo ele melhore tecnicamente e consiga alavancar. E daqui a uns dias ele está solto, está jogando, está viciado, um meio social bom para ele. É maravilhoso. Não, eu acho que é uma sensação muito boa, assim, que está iniciando. Eu jogo com o garotinho, meu parceiro garotinho, que ele acho que tem 50 anos e você vê o prazer quando ele está jogando com a gente. É difícil, que nem o senhor Tiago falou, mas você que se dedicar, você consegue. Tá certo, meninos. Obrigada. Convida todo mundo aí que está assistindo a gente para acompanhar, a partir das 3 horas da tarde, no domingo, essa transmissão ao vivo desse esporte tão querido aqui por nós. Vocês que estão nos assistindo, sintam-se convidados para poder estar acompanhando. No dia 8 de novembro, a partir das 15 horas, pela TBC, a gente vai estar transmitindo as finais do torneio Futebol em Brasil desse ano. Com os melhores atletas do mundo, viu? Com os melhores atletas do mundo. E só comentando aqui a fala do Daniel, o futebol é um esporte que o jogador, não precisa ser jogador de futebol para poder estar iniciando no esporte. E você que tem a vontade, comece da maneira certa já também, né? Procurando um profissional e um espaço para poder estar começando a prática do seu esporte. E é como o Santiago disse, é um esporte apaixonante. É um esporte muito inclusivo, desculpa, Evandro. É um esporte muito inclusivo, né? Isso. Porque eu já vi jogadores baixos, jogadores altos. Então, a questão física geralmente não interfere muito no futebol, né? Isso. É, o futebol, a questão física não interfere até certo ponto, né? Porque para nós que hoje é hobby, é um momento de lazer, realmente não interfere tanto. Mas a gente vê a dedicação dos atletas profissionais, o Santiago que já foi profissional e o Tim que hoje é profissional e todos os outros atletas que estarão presentes no nosso torneio. É um esforço muito grande, é uma dedicação mesmo de atleta. E o esporte merece uma atenção, penso que das federações, para possibilitar a chegada de novos atletas profissionais no esporte, né? Para que a gente possa levar o esporte aonde ele realmente merece. Tá certo, meninos. Obrigada pela participação de vocês. Boa sorte no evento, tá? E até a próxima. Obrigado. E agora eu vou falar do time do Chá, viu? O Atlético, depois de ser eliminado pelo Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil, agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Já vai enfrentar o Corinthians no Estádio Olímpico nesse fim de semana. É um jogo que vai marcar aí o reencontro do Wagner Mancini com os ex-comandados da equipe rubro-negra e o Gustavo Ferrares falou sobre isso. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tanto ele quanto a gente vai saber usar esse conhecimento que a gente tem um do outro, né? Tanto o Mancini passar para o time do Corinthians as coisas que ele implantou aqui no Atlético, quanto nós também sabemos as características que ele gosta no time deles. Então, eu acho que esse final de semana aí agora a gente vai... Essa sexta-feira, essa quinta-feira, essa sexta-feira vamos trabalhar bem, vamos relembrar aí as jogadinhas que ele nos ensinou, que ele passou para a gente, que isso também pode facilitar para nós. Cara, você jogou com o Linco, hein? Ó, voltamos. E eu queria saber desse reencontro do Mancini com os ex-comandados. Como vocês esperam que vai ser isso? Bom, vai ser aquela turma do Atlético passando lá, abraçar o Mancini. Isso vai ser uma cena normal na televisão, né? É, professor, etc. Não, e ele fez um bom trabalho. Convenhamos, no time do Atlético, desses últimos treinadores, foi aquele que talvez tenha feito um trabalho à altura do que o Ades sempre quis dentro do Atlético. É aquela intensidade que ele dava ao time. Então, é natural. Por conhecer o time do Atlético tão bem, provavelmente, ele leve uma certa vantagem. O Corinthians é grande, apesar de não viver um momento que poderia estar vivendo dentro desse campeonato brasileiro. A saída da Copa do Brasil para o América Mineiro, isso baixa um pouco o fogo lá no Corinthians, né? Chegasse aqui classificado, talvez a situação fosse até outra. Mas, agora, como só tem o campeonato brasileiro, o Corinthians, ele vai encarar, para poder buscar uma recuperação. E com o time que tem, com o Mancini conhecendo, o Janderson não joga, quem é mais que não joga? O João Vítor e o Éder, o Éder está suspenso, o João Vítor e o Janderson pertencem ao Corinthians. Então, são desfalques sérios no time do Atlético. Acho que vai dar um jogo equilibrado, mas eu acredito muito na força do elenco do Atlético e acho que pode equilibrar bem o jogo. Ferrares, fez falta contra o Inter? Fez falta e acredito que os desfalques são o maior problema do Atlético para esse jogo. E a saudade vai ser mútua, né, Evandro? Porque eu acredito que o elenco tem saudade do Wagner Mancini e o Wagner Mancini está morrendo de saudade do Atlético. Porque a vida dele não está fácil lá à frente do Corinthians. É melhor enfrentar o Corinthians eliminado da Copa do Brasil, porque aí a pressão fica mais para o lado do adversário? Olha, eu acho que seria melhor enfrentar um Corinthians classificado, que viria um pouquinho mais tranquilo, né? Ao mesmo tempo que o Corinthians foi eliminado, mas o Atlético também foi. Está certo que tem uma pressão maior pelo lado do Corinthians, porque era o favorito contra o América, mas seria melhor enfrentar um Corinthians classificado, viria um pouquinho mais tranquilo, claro, com confiança um pouquinho mais em alta, mas também viria um pouquinho mais relaxado para esse jogo. Mas também o time do Corinthians não é um bicho de sete cabeças, não. O Atlético tem totais condições de conseguir um bom resultado no sábado. Acho que de tanto falar que o Corinthians era beneficiado com o VAR, foi prejudicado, hein? Aquele gol foi um absurdo. Um dia o jogo vira, Evandro. O cara está de costas. Um dia o jogo vira. O cara está de costas para a bola, você tem que correr com o braço cruzado agora. Daqui a um dia é futebol de múmia, você tem que passar uma atadura no corpo, você não pode balançar o braço mais. Como é que o cara sobe sem erguer o braço, para apoio? O cara está correndo, está de costas, a bola bate na mão, dá o pênalti. O Corinthians anunciou hoje, através do seu presidente, que irá procurar a CBF para reparação, aquelas coisas que os clubes fazem. Não adianta nada. Ele quer o áudio do VAR para ver o que foi discutido. Agora, esse tipo de lance, independente de Corinthians ou de prejudicar, todos os clubes são prejudicados ou beneficiados em algum momento, é que nos faz pensar a importância do VAR e por que muitas vezes é mal utilizada essa ferramenta. Mesmo com vários, parece que quem está ali comandando a arbitragem da CBF não consegue encontrar um rumo. Há pouco tempo atrás nós tivemos a polêmica naquele jogo do São Paulo. O Gaciba admitiu um erro. O Gaciba admitiu um erro. Então, assim, chega a ser antiprofissional algo dessa maneira. Gente, abraçando aqui o Wildes Crispim, o Domingos Vieira, o Odaí de Trindade, a gente chama mais um intervalo e volta daqui a pouquinho.